Não, não mais, não, não menos Mas o que planejou para mim Guardar a fé até o fim Se aproxima o desfecho da minha vida Servo bom e fiel Faz-me um servo bom e fiel O sonho em ouvir tua voz assim Servo bom e fiel Servo bom e fiel O sonho em ouvir tua voz assim Servo bom e fiel 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 Gosto bom! Servo bom e fiel Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto